Shopping Dura aqui na FCMotos e Amarra aqui comigo, Leandro. Bem, Leandro, chegou abril e abril é mês da Páscoa, mês de chocolate, mas também mês de moto zero quilômetro aqui na FCMotos pra você, certo, meu amigo? Com certeza. E mês de novidade também. A FCMotos e Amarra traz pra você nesse mês de abril a única motocicleta do país, 150 cilindradas com freios ABS, sério. Sabe qual é? Não sei. XTZ 150 Crosser. Novidade, hein, cara? Com freio ABS e faca, moto mais segura, maior conforto e maior economia que você já conhece, 40 quilômetros com vidro de combustível. Meu amigo, tá esperando o quê? Vem conhecer, vem pronto pra levar essa moto pra casa, tá? Economia, segurança e, claro, é uma Yamaha, né? De qualidade pra você. Tem também toda a lista, pode escolher a linha de moto que você quer aqui. Qualquer moto você encontra com preço legal. Tem aqui que motos bonitas são essas, hein, meu amigo? Essa aí é a nova Fazer 250, aquele dia do país. Só na FCMotos e Amarra você encontra disponibilidade, a pronta entrega de qualquer cor dessa motocicleta. Maior estoque Fazer 250 do Maranhão é na FCMotos e Amarra. Eu gostei daquela Vinho, gente. Que moto linda. Então aproveita, vem aqui, escolhe a moto que você quer, já pode rapidamente, que tem a moto pronta entrega, rapidamente, comprou, leva. Comprou, levou. Pronta entrega. Todas as cores disponíveis pra você comprar agora. FCMotos e Amarra, inclusive, a oficina autorizada com mecânicos treinados pra você. FCMotos tem dois endereços. Avenida Geron de Albuquerque, Angelim e Avenida Kenos de Areinha. FCMotos e Amarra. Vem! Vem!